Música Quem sou? Eu sou a caneta que escreve Nas linhas imaginárias do coração Que deixa as letras gravadas Somente na imaginação Que trespassa os corpos opacos E que liga a terra ao céu Minhas letras não têm cor O meu júri não tem réu Minha linguagem é secreta Ninguém pode me entender Veja bem quando amanhece E depois o anoitecer Sou a noite, sou o dia Sou a fé, sou a oração Sou tua segurança Se lhe traz o coração Música 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 Música